Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o doutor William Santucci, eu sou médico, eu sou pneumologista e hoje eu vou responder aqui para vocês umas perguntas que são recorrentes aqui no canal. A pergunta dessa semana que mais recorrente foi Doutor, perdi meu olfato paladar já há um ano e meio, outra pessoa há um ano e oito meses e até agora não voltou. O que fazer nesse caso? Gente, a Covid está mais que comprovada, ela causa dano neuronal. O dano neuronal, gente, é quando o neurônio morre mesmo, tá? Então, é como se fosse um derrame. Sabe quando a pessoa tem um derrame e fica com a mão aqui, paradinha? Antigamente, achava-se que ela ia ter que ficar com essa mão para a vida toda. Hoje, com a fisioterapia, a pessoa vai fazendo fisioterapia e se tiver bastante disciplina, ela, outro lugar do cérebro, vai aprender a mexer essa mão e a pessoa vai voltar a ter o seu movimento, né? Se não completamente, mas muito bem, muito próximo do normal, tá? E algumas pessoas conseguem recuperar totalmente. Então, uma perda de olfato e paladar de um ano e meio, a pessoa pode ter tido dano neuronal, tá? Não é simples. A pessoa precisa de fazer uma angiotomografia. A Covid pode causar embolias, pode causar coágulos. Essa pessoa tem que fazer uma investigação, tem que fazer investigação neurológica. O ideal é que faça uma angiotomografia para ver se não tem coágulos. E se não tiver, precisa de fisioterapia dos cheiros, que também é conhecido como treinamento olfativo. Doutor, eu já fiz isso uma semana, não deu certo. Fiz duas semanas, não deu certo. Gente, tem que fazer por longo período. Vai ter que fazer um treinamento mais demorado, vai ter que ter mais paciência, porque para recuperar é como se fosse aquela fisioterapia, que a pessoa vai ter que ir toda semana, por um mês, por dois, por seis, e com o tempo o cérebro começa a aprender novamente. Uma dica é quando você vai comer, tenta saborear, cheirar, saborear. Então, vai tomar um café, cheira, como se fosse tomar um vinho. Cheira, coloca na boca, saboreia e depois engole. Então, tenta todos os alimentos, porque alguma outra área do seu cérebro vai ter que aprender a lidar e a recuperar e lembrar como é que era o cheiro e o gosto daquele alimento. Tá bom? Gostou desse vídeo? Conhece alguém que perdeu o olfato e o paladar há muito tempo? Manda para alguém, manda para essa pessoa, compartilha esse vídeo. Até breve!